Olá, crianças! Hoje a nossa aula será sobre meios de transportes terrestres. Vocês conhecem alguns deles? Vamos ver? Bom, nós temos então o trem. Qual é o som que o trem faz? Vocês já andaram de trem? Já? Nós temos também o metrô. Olha que legal o metrô. E qual é o som que ele faz? Ah, eu tenho um que eu tenho quase certeza que todos já andaram. É o carro. Ele é o mais comum, certo? E qual é o som que o carro faz? Ah, muito bem. E a moto? Ah, isso mesmo. Nós temos também o ônibus. Quem aí já andou de ônibus? E qual é o som que o ônibus faz? Ah, e o caminhão, que também é enorme. Qual é o som que o caminhão faz? Certo. E temos mais um, que é a bicicleta. Vocês sabiam que a bicicleta também é o meio de transporte? Pois é. E qual é o som? Quando tem a buzininha da bicicleta. Agora nós temos uma surpresa. Que tal fazermos um brinquedo? Um ônibus. Vamos lá? Então, os materiais que nós vamos usar são Então, uma caixa de papelão, uns pedacinhos assim, ó, que eu já retirei. Fita crepe. Barbante. Um canetão. Tinta guache, nas cores que vocês preferirem. Buxinha, assim. Esponja. Um pincel. Ou um pincel. Que vocês acharem melhor pra fazer a pintura. Uma tesoura. E um pratinho. Vamos lá? Então, primeiro, eu vou pegar a caixa. A caixa precisa ser um pouquinho grande Pra que possa caber vocês dentro. Vocês vão entender no final O porquê que essa caixa tem que ser grande. Certo? Então, aqui, ó Eu vou prender com a fita crepe Pra não ficar molinho assim. Pra ficar bem firme. Agora, nós vamos pintar o nosso ônibus. Vocês podem pintar da forma que vocês preferirem Da cor que vocês preferirem Eu vou pintar o bem colorido meu Usando a esponja. Vamos lá? Vamos lá? Tcharam! Olha só como ficou bonita! E agora, nós vamos deixar secar. Enquanto isso, nós vamos fazer as rodas Ó, já fiz duas aqui Usando um pratinho descartável Vamos fazer as outras duas Usando um canetão Agora, recortar peça Pro papai e pra mamãe, tá bom? Tá bom? Agora, vamos pintar as rodas Olha, eu vou pintar de preto Com a esponjinha de novo Muito bem! Crianças, agora já nós temos Já as rodas pintadas E o que está faltando? Muito bem! O volante, ó Nós vamos fazer da mesma forma Mais um círculo E vamos recortar esse círculo E pintar novamente Agora, nós vamos fazer os furinhos Dois na frente E dois atrás do nosso ônibus Lembrando sempre de pedir ajuda Para o papai e para a mamãe nesse momento Por conta da tesoura Então, aqui eu já fiz o meu Mas, ó Se não fizer dessa forma E na parte de trás também Certo? Agora, ó Vocês vão cortar um pedaço de barbante Passar pela frente Dar o nó E por trás E por trás Outro nozinho Façam o mesmo do outro lado Agora, nós vamos desenhar O para-brisa do ônibus Vou fazer o meu desenho aqui, ok? Olhem só como ficou Agora, eu vou recortar Colar na frente do nosso ônibus, ok? Olha só como ficou O meu ônibus Eu já colei as rodas E o volante Agora, nós vamos cantar Uma música muito legal O ônibus Vamos lá? A roda do ônibus Roda, roda Roda, roda Roda, roda A roda do ônibus Roda, roda Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade O passageiro Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O passageiro Sobe e desce Pela cidade O neném faz O neném faz Mãe, 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 mãe Pela cidade Mãe, 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 mãe Então, gostaram de cantar no ônibus de vocês? Muito bem Um beijo E até a próxima aula Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto